É fértil da galera da imaginação também, porque olha só o que eles inventam. Eu já mostrei aqui até banana que o pessoal usou ali pra camuflar maconha e jogar pra dentro do presídio, né? Teve mais um caso aqui na nossa região, um detento do presídio de Carmo do Paranaíba recebeu cigarros pelo correio. Até aí, ok, normal. Só que o problema é que na hora da checagem ali, o pessoal viu que dentro do cigarro não tinha aquele negocinho que vai dentro do cigarro, nicotina? Não os trequinhos lá, né? Tava com maconha, meu amor! A maconha tava camuflada lá dentro, Vinícius Lemos. Eu tô falando, esse povo é criativo demais? Olha, Lu, se era pra fumar, mandaram certo, né? Mas fazendo coisa errada. Olha, Lu, esse presidiário tem 29 anos, ele, inclusive, ele assinou o termo de responsabilidade, falando, não, isso quem mandou, esse cigarro quem mandou foi um amigo meu. Muito amigo, hein? Muito amigo, até demais. E aí ele recebeu o cigarro, assinou o termo, só que quando a polícia, a polícia penal, nesse caso, foi fazer aquele scanner do produto, descobriu que ao invés do tabaco, tava a maconha em pelo menos quatro desses maços. E aí, obviamente, o rapaz agora teve que, depois, teve que se explicar pra saber por que ele tava recebendo aquela maconha desse amigo, né? Quer dizer, não também não sei se é entre aspas, não, né? Se ele pediu, ele recebeu. O problema é que fez tudo errado, né, Lu? Exatamente. Obrigada, Vila, pelas informações.